Se não precisa Os meus benção e seus Vem com a noção Se não precisa Os meus benção e seus Vem com a noção Vem com a noção Vem com a noção Segura Segura Rodrigo, gente Segura Se não precisa Vivei sonhando tanto Eu me vou por a prazer e a fina e com você O meu peito é o meu amor A cara do seu peito é o meu amor Uma canção, uma naí Você que é o meu peito O meu peito é o meu coração A minha não precisa O meu peito é o meu coração A minha não precisa, não tem guerra Eu me vou por a prazer e a fina e com você Você que é preciso, eu te abençoar Você que é o meu amor E aí